Sim, veganismo não tem absolutamente nada a ver com saúde, né? Com ser saudável ou não. Exatamente, você pode ser vegano e ir pra um lado saudável, ou você pode ser vegano e comer batata frita e pão todos os dias, porque você vai ter deficiência de um monte de coisa e tua saúde vai ser bem ruim. Fala galera! Tudo bem? É o seguinte, o vídeo de hoje é, todo vegano é saudável? Dúvida muito comum aí, é meio 8,80, né? Ou as pessoas acham que o vegano é muito saudável, ou acham que é muito zoado, tem uma saúde péssima. Deficiência de nutrientes e proteínas. Exatamente. Ah, e perguntam isso pra gente, né? É. Na verdade assim, a gente optou por só meio termo, a gente... Porque assim, a nossa saúde é uma opção pessoal realmente, o que a gente vai fazer conosco mesmo, né? Agora, tem pessoas que vão ser veganas que tem uma saúde bem ruim, e tem pessoas que tem uma saúde boa. Você pode ir lá, por exemplo, pra um lado mais crudívoro, frugívoro, né? São lados bem saudáveis, você consome orgânicos e tudo mais. Você pode comer alimentos variados, um dia que você abusou um pouco, no outro dia você come algo mais saudável e tal, você vai balançando. A gente é meio meio, né? É, assim como tem os veganos que não comem vegetais e não comem salada. E eles vendem hambúrguer de batata frita, macarrão, pão, assim como tem gente que também não come salada. Come carne, mas não come salada. E também vive disso. A saúde é boa? Provavelmente não. Mas não interessa. Pro veganismo isso não importa, né? A questão da saúde é a pessoa que tem que decidir o que ela vai querer pra vida dela. E no veganismo tem a ver com os animais, não com a gente, né? Isso que é muito, que gera muita confusão. É, mas é muito engraçado que as pessoas, na maior parte, tem a visão de que os veganos sempre são muito naturevas. Eles meditam, praticam yoga, comem só salada, que é uma coisa que a gente deveria fazer mais. Que a gente não tá fazendo tanto. Extremamente saudável. Só come plantas. E não é assim, né? Tem gente que é assim. Não tem o menor problema nisso. Tem gente que não é. Se o veganismo é pra todos, a gente não pode focar no... Ah, vegano tem que fazer isso, 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 isso. Um monte de detalhezinhos que não tem nada a ver com o veganismo. Você pode ser como você quiser, respeitando os princípios do veganismo. Não tem problema algum. É, no nosso caso, por exemplo, né? A gente é bem pilhado até. A gente não tem nada a ver com esse lado zen. Mais zen, é. Verdade. E somos veganos mesmo assim. Então vai ter vegano de todos os tipos, de todos os jeitos, de todos os gostos, né? Religiões, classes sociais, tem que ser assim. E até, falando disso de ser pilhado, muita gente que acha que, ai, mas vegano e a vida social... Gente, tem várias bebidas alcoólicas, né? Que são veganas. A gente adora sair, a gente adora ir pra balada. A gente não deixou de fazer praticamente nada do nosso convívio social por ser vegano. Você só trocou uma coisa que você comprava, sei lá, uma cerveja de uma marca tal, você trocou por uma outra. Um, sei lá, um álcool de uma marca tal, você trocou por outra. Então, pra galerinha que gosta de beber, fica tranquila, que você pode ser vegano muito feliz aí. Tem a questão dos vinhos também, né? Tem vinho que é na bexiga natatória dos peixes, né? Que é filtrado. Tem vinho tinto que tem o corante animal também. Então, se você gosta de beber, relaxa, que você pode beber o seu álcool aí, qualquer que ele seja, e ser vegano. Você vai ter que se atentar a alguns detalhezinhos que rapidamente você vai conseguir encontrar na internet. Aí depois você vai decorar o que é vegano e o que não é e vai consumir aí as bebidas. Beleza? É, em relação a ser saudável ou não, né? A gente é bem realmente esse meio termo, sabe? Tem épocas que a gente come mais natureba, tem época que a gente tá mais do hambúrguer, batata frita e pizza. Mas, assim, há três meses eu fiz meus exames e eles são melhores que nunca, sabe? Eu precisei fazer por conta de uma cirurgia e, assim, não tinha nada errado. Até me perguntaram, o médico até me perguntou, nossa, mas o que você faz? Porque colesterol super baixo, glicemia também, tava até um pouquinho abaixo do normal, porque eu fiquei mais tempo sem comer do que precisava pro exame. E aí o ferro que deu a mais, né? É, até o ferro, tem a ferritina e o ferro cérico, né? E aí um deles tava aqui, o ferro de estoque, né? Na corrente sanguínea, ele tava acima, né? Do valor. Geralmente falam que vegano tem deficiência de ferro. É, e todo mundo fala, ah, vegano é anêmico, porque não come carne, porque, gente, não tem nada a ver, né? Exatamente. E ser saudável também é relativo, né? Porque tem gente que acredita num tipo de dieta dentro do vegetarianismo que é mais saudável que a outra. Então você vai ter lá os frugívoros, né? Que a gente falou dos frugívoros. Tem gente que acha que você não esquentar os alimentos não tem nada a ver também, pode esquentar os alimentos. Então é meio de crença, de estudo, você vai encontrar estudos variados e você vai acreditar no que você quiser. Então é um pouquinho relativo. Quer pincelar um pouquinho nesse vídeo, depois que você faz um vídeo só da B12? É, eu acho muito estranho isso de falarem de, ah, não tem B12, tá, realmente, hoje, se a gente for procurar uma forma natural de B12 vegana, talvez, né, seja difícil. Mas, poxa, carnista, né, onívoro, não vamos chamar de carnista, né? Ah, B12 é carinhoso. É, sabe, vocês suplementam tanta coisa, é o whey pra suplementar a proteína, é o ferro, é a vitamina D, é uma B12, é a mesma coisa. Você vai colocar uma B12zinha e isso você precisar, né, o estoque de B12, ele dura bastante, é só você ter acompanhamento médico, obviamente, né, e uns sprayzinhos embaixo da língua aí vai te deixar bem tranquilo, provavelmente, né. É, é muito estranho porque, assim, a galera carnista vê essas propagandas na TV de, ah, multivitamínico, de Aze, vou fazer uma propaganda aqui, e acha super legal, né, vai na farmácia e toma como se fosse água. Porque precisa, né, porque muita gente tem deficiência de vitaminas, até a B12, né, tem estudos que falam que é praticamente a mesma porcentagem de deficientes de B12 veganos e ornívoros. Então, por que não, né, suplementar? A grande questão de hoje em dia é que nossa alimentação é muito ruim de qualquer tipo, de qualquer aspecto. Então, você que come animal, o animal ele é produzido de uma forma bem tosca, onde você vai estar consumindo um monte de lixo. Quem consome também vegetais e frutas, se não vai para um, até mesmo orgânico, o que acontece? Vegetais e frutas não orgânicas têm agrotóxicos em abundância, né, faz mal, ainda mais agora que foram liberados vários outros agrotóxicos, só que no Brasil praticamente tem, em nenhum lugar do mundo a prova, porque é totalmente cancerígeno e maléfico. Mas, ao mesmo tempo, o solo está sendo cada vez mais destruído, né, porque não tem tempo de se recuperar. Então, até mesmo um alimento orgânico, ali, tudo bonitinho, uma fruta, uma verdura, pode ser que não tenha, vamos dizer assim, o mesmo grau nutricional, assim, nutritivo de 3, 4, 5 décadas atrás, que os nossos, sei lá, avós e bisavós consumiam, né? E até a prática da monocultura, né, que é você plantar o mesmo alimento sempre naquele solo, que normalmente é para alimentar gado, destrói o solo, destrói os nutrientes do solo. Então, aí você para já pensar que o veganismo talvez seja a saída não só para a saúde, né, mas para o meio ambiente também. E, como sempre, obviamente, ponto principal, os animais. Os animais. Outras pessoas pensam, ah, você vai viver vegano, você vai emagrecer. E eu já tive amigas que já falaram que queriam se tornar, chegaram para mim e falaram que queriam se tornar veganas para emagrecer, porque no nosso caso a gente acabou emagrecendo bastante, mesmo, né, às vezes, comendo bem mais do que a gente comia antes. E não tem nada a ver, até falei para ela, falei, meu, não tem nada a ver, você pode viver de batata frita, porque ela me perguntou, ah, o que eu faço, o que eu como? Você pode, você pode querer emagrecer sendo vegano, vegetariano e distrito, mas não tem relação, entendeu? É isso que a gente quer explicar. Você ser saudável ou não, em relação ao veganismo, não tem nada a ver. E você que já é vegano, você faz parte dos veganos naturebas, você faz parte dos veganos junkie, do meio termo, que nem a gente? Conta aí para a gente. E se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha aí com todo mundo que você acha legal receber esse vídeo. E tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus